Oi, eu sou a Mila e esse é o meu pet mágico Morpho E ele pode morfar em tudo o que eu quiser Morpho! Vamos lá! Olha, Morpho, é assim Morpho, que amei! Morpho, que amei! Não se preocupa, Morpho, você vai aprender como se faz Mas nunca vai ser tão bom quanto esse carinha aqui Esse é o Boba, nosso novo pet mágico O Boba adora fazer bolhas Ele costuma até borbulhar de tanta alegria Uou! Viram só? Parece ser bem divertido! É... Boba! Já tá alto o suficiente Eu não consigo sair! Morpho, Morpho em alguma coisa grande! Ah! Ah! Carinha! Agora, Morpho, chamar a Mila! Ah, Mila? Uh-oh Uh-oh Mas o que é que... Ah? Socorro! Socorro! Morpho, ajuda Ah? Uoaaaa Ah, não! Tem um carro caindo do céu! Ufa! Achei você, boba! Olha só! Não dá pra soprar suas bolhas mágicas por todo lado! Tá causando muitos problemas, tá vendo? Papai! Morpho, você pode estourar minha bolha? Valeu, Morpho! Ah, não! Oh-oh! Mila! Você me salvou! Muito obrigada, Morpho! Viva! Muito bem! Eu já tava ficando em dúvida se eu ia voltar a ver minha viatura! Bom, boba! Na próxima vez que você borbulhar... Tenta não exagerar, tá bom? Ah, não! Olha lá! A construtora Mary tá destruindo a cidade! Por que ela faria isso, Morpho? Não, na minha cidade! Acerte ele com o hipno-raio, Yorl! Vai mandar ela derrubar o prédio! Derrubar o prédio! Morpho, morphe agora em um robô gigante pra ficar do mesmo tamanho dos prédios! Morpho, morphe! Agora impeça a Mary de destruir toda a cidade! Morpho, impede a Mary! Não, Morpho! Ajude ela a destruir a cidade! Tá bem, bandidos! Oh, não! O Morpho ficou do mal! Graças a esse hipno-raio que roubamos da Paola, a cientista, todos na cidade terão de nos obedecer! Queremos sorvete de graça! Sorvete de graça? Papai! Os bandidos estão fazendo todos destruírem a cidade! Como a gente pode impedi-los? Eu tenho um plano! Somos os vilões mais brilhantes! E tudo graças ao hipno-raio! Papai, agarre os bandidos! Paula, pegue o hipno-raio! Com licencinha! Rápido! Desipnotize o Morpho! Mary! E o policial Freezy! Morpho e a construtora Mary podem reconstruir a cidade, por favor! Viva! Morpho ama a construtora Mary! Aham! Policial Freezy! Prenda esses bandidos! Por destruírem a cidade, vocês dois vão pra cadeia! Por que todos estão fazendo o que a Mila está falando? É! Por acaso hipnotizou eles? Não fizemos o que a Mila disse porque ela nos hipnotizou! Fizemos porque o plano dela era ótimo! Hã? Forçar as pessoas a fazer coisas que elas não querem? Não é nada legal! Aham! Ótimo trabalho, pessoal! Todos os dias são mágicos! Com um pet mágico, não é mesmo, Morpho? Vamos fazer um dia mágico! Morpho, morfe por favor em mim! Viva! Agora vista essas roupas e vamos enganar o papai e os nossos amigos! Ah, Morpho, você está igualzinho a mim! Morpho é Mila! É você, Mila! Não vi você descendo! Deve ser porque eu ainda estou aqui! Ah, é... Então você deve ser o Morpho! Oi, Mila! Você e o Morpho querem brincar? A Morpho não está! Mas Mila brinca! Legal! Vamos lá! Oi, Mila! Oi! Quer brincar de quê, Mila? Você é ótima em pensar em brincadeiras! Ah... Ah... Pega-pega? É! Legal! Está com você! Ah... Ah! Peguei! Uou! Uou! Espera um pouco! Você não é a Mila! É o Morpho! Olhe! O Morpho não está aqui! Então podemos roubar os brinquedos! Ótima ideia! Ei! É nossa bola! Ah! O quê? Ah! Obrigado pelo bambolê! Ah! Devolve! Ah! Hã? Mila! Ei! Isso não é legal! O que tá acontecendo? Me coloca no chão! Existem duas! Mila! Ei! Volta aqui! Morpho! Você se divertiu sendo eu? Hahaha! Sim! Mas Morpho gosta mais de ser Morpho! Todos os dias são mágicos com pet mágico! Olha Morpho! Tudo perdeu a cor! Uau! Já sei Morpho! Morpho em um pincel de tinta mágico! Hum! Morpho! A grama não é azul! É verde! Ah! Ótimo, Morpho! Caramba! Presta atenção no que faço! O sinal estava verde! Estava verde pra mim! Digo, branco! Morpho em um pincel de tinta mágico! Morpho em um pincel de tinta mágico! Morpho em um pincel de tinta mágico! Ahá! Morpho em um pincel de tinta mágico! Morpho em um pincel de tinta mágico! Tudo de novo com suas cores originais! E agora, a gente vai fazer tudo de novo com suas cores originais! Bom, parece que a senhora estava certa! Pode passar, por favor! Uau! Vocês já resolveram todos os problemas da cidade! Morpho em um pincel de tinta mágico! Morpho em um pincel de tinta mágico! Juntos! Eu preciso fazer uma coisa agora, Morpho! Morpho, vai! Desculpa! É um segredo! Então você precisa ficar aqui! Tudo bem? Eu volto logo! Tchau, tchau! Morpho! O que que houve, Morpho? Cadê a Mila? Eu não sei! Mas tenho certeza que ela vai voltar logo! Morpho! 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 Mila! Mila! Oi, Morpho! Morpho! Ah, nossa! O que foi? Mila tá aqui? Ela não está! Desculpa! Morpho! 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 Não, Morpho. Ela não está. Mila, tá aqui? Não, Morpho. Mas tenho certeza que ela está por aí. Cadê a Mila? Morpho chorando? Não na minha cidade. Vem cá, Morpho. Seque essas lágrimas. A Mila está te esperando em casa. Espera aí, Morpho. Você ainda não viu no quintal. Surpresa! Mila! Resolvemos fazer uma festa surpresa para agradecer por você ser um pet mágico tão incrível. Todo dia é um dia mágico com um pet mágico e bons amigos. Bom, que bom que pegamos meu carro. Tá gelado lá fora. Papai, o que está acontecendo? A gente está encolhendo? Não, o carro que está crescendo. Eu não penso mais o volante. Rápido, Morpho. Morpho, em um avião. Morpho, a gente precisa parar isso. Morpho, em um carro gigante também. Morpho, em um carro gigante. Parece que ainda não terminamos Você vai ficar bem, Phoebe Toma um chá e fica quente Seu resfriado vai passar daqui a pouco Saiam da frente, pessoal Por favor, se afastem Cuidado Ah, não Dá caminho da ponte Ah, não Minha caminhonete Rápido, Morpho Morpho em um guindaste gigante Ah, muito obrigado, Morpho Ah, você salvou meu sorvete Oi, Mila O que estão fazendo aqui? E por que esse carro está gigante? Foi você que fez isso, Phoebe Toda vez que espirrou, você usou sua magia Ah, não Não se preocupe, ninguém se machucou Vamos colocar tudo em ordem de novo Morpho Morpho em um foguete Ah Ah Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Vamos nessa! Ele nunca vai ganhar essa corrida! Lá está a árvore mais alta! Papai? Uau! Já chegaram! Que ótimo! Foram mais rápidos do que eu esperava! O que está acontecendo? Vamos apostar uma corrida até o topo dessa árvore! Sim! Isso está muito estranho! Será que a gente está sonhando? Morpho não sabe! Vamos apostar uma última corrida de volta para casa! Eu estou ficando cansado! Nós precisamos ganhar essa, Morpho! Preparar! Apontar! Já! Morpho! Morpho em um foguete! Nós precisamos ir mais rápido, Morpho! Morpho, queira! Morpho está planchado! Me desculpe, Morpho! Morpho, você está bem? Sim! Ora, ora! Mas o que temos aqui? Morpho está cansado demais para nos pegar, Stein! Devolvo, Morpho! De jeito nenhum! Tchau, tchau! Uf! O que pensam que estão fazendo? O que está acontecendo? Devolve ele agora! Claro! Nós estávamos só brincando! Obrigada, papai! Mas... Por que tem tantos de você aqui? Eu queria fazer uma pegadinha com vocês! E o Dobler me ajudou me multiplicando em cinco cópias idênticas! Eu finalmente alcancei vocês! Vocês são rápidos demais! Epa! Que presente legal! Muito obrigada, Papai Noel! Ah, mais um ano em que não ganhamos presentes de Natal! Pois é! Olá! Meu presente de Natal foi um robô novo! Então eu não preciso mais desse! Como eu adoro Natal! Um robô! E eu sei exatamente o que fazer com ele! Está funcionando! O bom Noel! Queremos que você nos traga todos os presentes de Natal que encontrar! Já! Eu vou trazer todos os presentes! Já! Vocês não me pegam! Nós vamos te pegar! Opa! Papai Noel! Eu vou levar... seus presentes! Oh, não! Não! Devolva! Devolva! Papai Noel! Vou levar... seus presentes! Oh, não! Ah! Mas por que o Papai Noel faria isso? Vamos agora atrás dele! Morpho! Morpho em uma rena! Parem, Mila e Morpho! Mas o que é isso? Oh! Meu presente! O que é isso? Papai Noel? O depósito de lixo? Ah! Eu acho que eu já sei o que está acontecendo! Ele voltou, Stein! Olha aí, olha! Nossos presentes de Natal! Já está aí! Esses não são presentes de vocês, bandidos! É a Mila e o Morpho! Ah, não! Corre, Orne! Agora vamos devolver os presentes, Morpho! Sim! Sim! Obrigado, Morpho! Olá, Mila e Morpho! Olá, policial Freeze! Nós trouxemos um presente extra pra você! Oh, não! Que ótimo presente! Obrigado, Mila e Morpho! Hum! Hum! Não! Devolva isso! Vai ter que nos pegar primeiro, velhote! Oh! Oh! Mila, Morpho! Os bandidos roubaram o meu corre-terre! Então é isso que isso é! Vamos fazer alguns crimes pelo tempo! Oh! Ah, não! Morpho em um corre-tempo também, Morpho! Ali estão eles! É hora de crime em outro tempo, Stoy! Parce! Morpho em um corre-terre! Pare aí! Mas os bandidos... Sem mais, senhora! Eu sou o Cavaleiro Pedrante Pare! E você está invadindo a minha vila medieval! Ah, não! Morfim, um dragão, Morfim! Só espere, senhor dragão! Eu vou pegar minha espada de verdade! Acabou o passeio, princesa! Ah! Estás bem, minha princesinha? Sim, querido pai! Graças a esses curiosos viajantes! Oh, Mila? Quê? Não! Eu sou a princesa Lila! E esse é ser papai! Eu sou Mila! E esse é o Morfim! Morfim! Que curioso! Saberiam onde aqueles terríveis bandidos poderiam levar nosso tesouro? Hum... Talvez eu saiba! Morfim! Morfim novamente em um grande corre-tempo! Isso mesmo! É melhor você correr! Sem dragões na minha se... Vila! Oh! Estamos ricos, Stein! Sim! Talvez possamos parar de roubar agora! Podem devolver este tesouro, Sacrimandas! Vamos lá, Jorn! Sua sorte encerrou-se agora! Rápido! Outro carro! Sem graça! Fez esta maquinaria, bom senhor? És um feiticeiro? Oh, não! Eu sou um cientista! Que curioso! Bom, se o senhor tiver... Parece que papai divertiu-se muito aqui! Bom, vocês são bem-vindos para nos visitarem sempre que quiserem! Corre tempo! Esse corre-tempo especificamente foi desenvolvido... Eu acho que vamos! A felicidade da luz em nosso universo! E após dividirmos ela, conseguimos chegar a diferentes métodos de arte! Mila! Morpho! Fiz limonada pra vocês! Limonada! Uou! Ups! Depois eu limpo isso! Quero muito terminar de ler o meu livro! Ah, não! A torre do Morpho! Mila! Você quebrou a torre do Morpho! Eu não quebrei a sua torre! Hã? Oi! Morpho! Você estragou meu desenho! Não! Morpho! Não! Sem brigas! Que tal vocês dois brincarem de outra coisa? Certo! Eu sou o Professor Mau! O Senhor Ação está aqui para te deter! Morpho! É Senhor Ação! Oh, legal! Eu construí uma máquina que fará todo mundo dormir! Não mesmo! O Senhor Ação está aqui! Ha! Hihihihi! Ha 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 ha! Que legal! Vamos tirar isso do caminho! Beleza! Ah! Onde foi que eu parei? Ha ha ha! Você não venceu, Senhor Ação! Com a ajuda do... Hã? Mas cadê o meu baú? Senhor Ação! Hum! Morpho! Por que você pegou o baú? Morpho! Não pegou! Mila! Minha construção! Eu não quebrei sua construção boba, Morpho! Hum! Construção boba, não! Mila boba! Quer saber, Morpho? Eu vou brincar sozinha, sem você! Morpho também vai brincar, sem Mila! Ha! Morpho vai brincar, sem Mila! Tata-tata! Sem coração! Ui! Ui! Ah! Não tem graça, sem Mila! Ah, não! Hum! Ha! Eu não sei o que desenhar! Hum! O Morpho pensaria em algo! Esse livro é muito legal! Morpho, desculpa! Desculpe, Morpho! Eu não deveria ter ficado brava por você ter estragado o meu desenho! Hã? Ah, não foi o Morpho! Eu é que quebrei sem querer! O quê? Ah! Então foi você que quebrou os blocos do Morpho também? Hum! Aham! E pegou os brinquedos? Hum! Sim! E quebrou construção de galhos? Hum! Acho que sim! Mila, Morpho, amigos de novo? Claro que sim! Ah, me desculpem mesmo por ter feito tudo isso! E desculpe por ter feito vocês brigarem! Será que eu posso continuar sendo amigo de vocês? Claro que sim, papai! Ei! Ah! Está muito quente hoje! É! Morpho quer sorvete! Essa é uma ótima ideia, Morpho! Que tal vocês dois pegarem uns sorvetes pra nós daquele caminhão de sorvete? Ei! Não se esqueçam de comprar um pra mim! Tá bem, papai! O sorveteiro está indo embora! Ah, não! Já sei! Vamos atrás dele! Morpho! Morpho em um carro de corrida de sorvete! Morpho em um carro de sorvete! A ponte está subindo! Legal! Ufa! Foi divertido! Oi, crianças! Vocês gostariam de um sorvete? Sim, sim! Ótimo! Eu tenho sorvete de chocolate... Cebate, baunilha, morango, pimenta, concreto, cebola crua, maionese e... Eu quero baunilha! Chocolate! E vou levar um de cebola crua pro papai! Ele vai adorar! Sério? Esta é a primeira vez que eu vendo este sabor! Muito obrigado! Agora vamos voltar antes que o sorvete do papai derreta! Atrás deles, Morpho! Desprestamos eles, Yor! Ah, não mesmo! Quê? Eu queria muito um sorvete agora! Voltamos, papai! Oba! Sorvete derretendo! Ah, não! Eu queria tanto esse sorvete! Ah, não! Mas nós vamos pegar outro rapidinho, papai! Olá! Vocês voltaram! Eu quero outro sorvete de cebola crua, por favor! Nossa! Este é o segundo sorvete de cebola crua que eu vendo! Vamos levar o sorvete pro papai, Morpho! Rápido! Este é o melhor dia da minha vida! Ai, bandidos! Este sorvete é nosso agora! Ah, é nosso! Este é o meu sorvete! Desculpe, senhor! Foi sem querer! E devolva! Obrigado, Mila e Morpho! O sorvete não derreteu nem um pouquinho! O sorvete não derreteu nem um pouquinho! A tábua com a mão! Iá! Uau! Que incrível, Morpho! No meu manual do Ninja diz... Um ninja de verdade não sabe só quebrar uma tábua! Ele também sabe escalar muito bem! Ninja, Morpho! Sabe escalar! E... Os ninjas podem pular muito longe e rápido! Ai-ya! Ush! Iá! Que legal! Um ninja também pode se esconder em qualquer lugar! Esconder? Ah! Ah! Uau! Onde ele está? Eu não sei! Eu achei você! Você também é muito bom em se esconder! Agora você só precisa... Cortar frutas no ar! Oh! Agora é um ninja de verdade! Uhul! Um ninja de verdade? Não! Hoje nós somos os bandidos... É... Os mestres ninjas! Sim! Como Morpho pode ser um ninja de verdade se ele não conhece o golpe ninja super secreto? Uau! E qual é o golpe ninja super secreto? Morpho quer aprender! Morpho quer ser... Melhor ninja! Muito bem! Preste bem atenção! Primeiro você precisa ir até a escola! Mas ninguém pode ver você! Ah! Então... Você precisa achar uma flor amarela! Colocá-la na cabeça! E dançar com ela! Agora que o Morpho está aprendendo o golpe ninja super secreto! Nós podemos levar a Mila! Ah, não! Mas por que vocês estão fazendo isso? Uma armadilha para o seu amigo ninja, é claro! Uau! Isso é para testar o golpe ninja super secreto? Boa ideia! Morpho! Socorro! Morpho! Socorro! Mila! Morpho é... Ninja! Ninja escala! Agora! Ninja puna! O que foi isso? Ninja! Esconde! Eu não estou vendo o Morpho, Stein! Tadá! Morpho, você veio! Eu vou ativar uma armadilha, Yor! Golpe ninja super secreto! Ele está fazendo golpe, Stein! Morpho! Oh, não! Uma abelha! Corra, Stein! Morpho! Os bandidos fizeram tudo isso pra você! Tim! Obrigado, bandidos! De nada! Uau! De onde será que todos esses brinquedos de pet mágico vieram? Morpho não sabe! Vamos guardar tudo! Esse é um mistério que precisamos desvendar! Ei! Hum... Mas nós somos somente dois! E tem muitos brinquedos aqui! Oh! Uau! Dois Morphos! Trabalhar juntos! Trabalhar juntos! As coisas se tornam muito mais fáceis quando a gente trabalha junto! Mas... E agora, como juntamos os brinquedos para formar em um só? E os dois Morphos? Com a ajuda do Dobler! Seu poder mágico é que ele pode criar cópias de qualquer coisa! Ih! Hum... Quem poderia ser? Bom dia, senhor! Nós somos escoteiros de verdade! E vendemos biscoitos! Isso parece ótimo! Acho que eu gostaria de alguns biscoitos! Ia, ia! Não! Bill, Morpho! Aqueles bandidos roubaram o Dobler! Nós precisamos pegá-los, mas eles estão muito longe O que podemos fazer para pegá-los? Ah, triciclo! É muito devagar Morpho, morfe rápido em um super carro de polícia Eles lá! Oh, não! Corra! Onde eles foram? Eu tenho certeza que foram por lá Olha, Morpho! Eles estão atrás de nós! Como chegaram lá? Ahá! Pegamos vocês! Mas o Dobler não está com eles, Morpho Digam, onde está o Dobler? Dobler? Talvez ele esteja com os bandidos de instrumentos Ou os bandidos de penas Muitos bandidos! Ou talvez ele esteja com os... Bandidos de Morpho! Ah! Morpho! Morphi, agora! Nós somos os bandidos bandidos bandidos! Morpho! Nosso novo bandido móvel pode usar o poder de qualquer animal de estimação mágico Sem que tenhamos que ser seus companheiros humanos E com o Dobler lá Podemos copiar nós mesmos! Rodas! Nós não queremos ser os bandidos de roda Nós seremos... Os bandidos dos clipes! Nós... Os bandidos de Morpho! Roubamos Morpho! Ótimo! Vamos transformá-lo em uma escavadeira? Então é mais fácil roubar as rodas dos carros! Não! Transforme-o em uma pinça! Assim fica mais fácil arrancar penas! Você é bobo! Você é bobo! Não! Você é... Oh! Tantos Mórfols! Mórfol! Transforme-se em uma escavadeira! Mórfol! Transforme-se em uma pinça! Mórfol não está fazendo nada! Claro que não! É porque nós ainda não os colocamos no bandido móvel! Não faça isso! Se você tirar o Dobler só haverá dois de nós novamente! Escapamos! Mórfol tem plano! Vamos morfar! Mas vamos morfar em que? Preciflo! Não! Devagar demais! Mórfol precisa mila! Finalmente! Agora eu preciso encontrar o Mórfol! Mila! Mila! Ajuda Mórfol! Mila! Faz plano! Eu quero Mórfol! Mas... Tem muitos bandidos! E se eles trabalham juntos? Não tem o que possamos fazer! Bandidos não trabalham juntos! Eles só brigam! Sério? Sério? Então eu acho que temos uma chance! Mórfol número 1! Mórfol número 1! Mórfin um T-Rex! Mórfol número 2! Mórfin um grande robô! Mórfol número 3! Mórfol número 3! Mórfin um abanador gigante! Agora trabalhem juntos para afastar as penas! Oh não! Mórfol 4! Mórfin uma rampa! Bandidos Dobler! Precisamos de mais penas! Não! Precisamos de mais rodas! Duplique as rodas! Essa é uma ideia boba! Você é que é um bobo! Não! Precisamos de rodas! Penas! Hum... Eu acho que agora nós podemos salvar o Dobler! tchau outros Mórfos! tchau tchau tchau! Tchau! Oh, não, não! Isso não é o que devíamos fazer! É, sim! Morpho, Morphem e um grande robô para nós pegarmos eles! Hã? O quê? Oh, não! E depois tinha quatro Morphos! E também tinha quatro bandidos! E foi realmente legal! Uau! Isso é muito assustador! Não é assustador! Mas os bandidos não trabalham juntos! E nós sim! Então conseguimos facinho salvar o Dobler! E quando acabou, tinha só um Morpho! Dois Morphos! Dois abraços! Ei, Jorn! Já, Stein! Estou feliz que você seja o bandido que ficou quando os outros desapareceram! Oh, eu também, Stein! Boa noite, Jorn! Boa noite, Stein! Ei! Cuidado, Morpho! A Telefox pegou a gripe dos pets mágicos! Acho melhor você evitar chegar muito perto dela! E você não vai ficar doente, papai? Só os pets mágicos podem pegar essa gripe! Eu e a Telefox vamos ficar em casa! Pra garantir que os outros pets mágicos não peguem a gripe! Ah, não pode brincar! Não se preocupe! A gente também pode se divertir dentro de casa! Né, Telefox? Ha! Olha! O que será que aconteceu aqui? Eu acho que Croma também pegou a gripe dos pets mágicos! Não chegue perto, Morpho! Oi, Sr. Pintor! Oi, Croma! Acho que você também pegou a gripe dos pets mágicos, Croma! Ah, então é isso! A Croma começou a espirrar logo depois que uma bolha estranha estourou bem na frente dela! Você deve ficar dentro de casa até melhorar! Para que outros pets mágicos não peguem a gripe também! A gente também pode se divertir em casa! Pensa em todas as pinturas que a gente pode fazer! Mila, olha! É uma bolha! Vamos descobrir de onde ela veio! Pedreiro Lawrence, você precisa levar a Nime para casa! Ela também está com a gripe dos pets! Ah, não! Ela deve ter ficado doente por causa dessas bolhas no ar! Vem, vamos para casa para você poder melhorar a Nime! Mais bolhas! Vamos descobrir de onde essas bolhas estão vindo! Olha, Morpho! É a boba! Boba bolhas! Boba! Você está gripada! Precisa se cuidar e ficar em casa! Acho que o boba não quer ir para casa! Vamos atrás dele, Morpho! Eu acho que... Morpho não está bem! Ah, ah, ah! Tchim! Oh, não! Você acha que ainda consegue ir atrás do boba? Sim! Ah, tchim! Ah, tchim! Quase lá! Ah, ah, tchim! Finalmente chegamos até você! Quando você está doente, boba, você precisa ir para casa! Fora de casa, você deixa outros pets mágicos gripados também! Inclusive o Morpho! Ah, tchim! E a gente pode se divertir muito em casa também! Certo, Morpho? É! Viu só a boba? Brincar em casa também pode ser muito legal! Ah, tchim!